Olá, 500 estudantes dos ensinos fundamental e médio receberam medalha de ouro na 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. A competição envolveu mais de 18 milhões de alunos. Os estados brasileiros campeões em medalhas de ouro foram Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Veja agora a cerimônia de premiação da Olimpíada Brasileira de Matemática realizada no Rio de Janeiro com a presença da presidenta Dilma Rousseff. Ouviremos neste momento as palavras de boas-vindas do prefeito do Rio de Janeiro, o senhor Eduardo Paes. Na verdade, dá primeiras boas-vindas a tantos visitantes desse grande e fantástico país que é o Brasil. Brasil. Eu acho que uma coisa não tem uma relação direta com a outra, mas eu acho que cada vez mais os brasileiros podem se orgulhar não só da sua gente, dos seus jovens, desses jovens que começam a construir uma nação melhor, mas daquilo que acontece hoje no Brasil. Esse país vai receber aí em menos de 30 dias, ou um pouquinho mais de 30 dias, as atenções do mundo inteiro, vai realizar um grande evento, um evento que muito nos orgulha, em que a gente pode mostrar a um país que avançou muito. E esse país que avançou muito, principalmente esse avanço, a gente nota nessa juventude que cada vez mais se mostra bem preparada. Portanto, para a cidade do Rio de Janeiro, mais uma vez, receber essa premiação, ser anfitriando essa premiação é uma enorme honra, um enorme orgulho. Se vocês todos quiserem se mudar para o Rio de Janeiro, podem falar que a prefeitura receberá vocês com muito carinho, arruma apartamento, casa e roupa lavada. Sejam bem-vindos ao Rio. Muito obrigado. Fará uso da palavra o professor César Camacho, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ganhar uma medalha de ouro na UBMEP não foi uma tarefa fácil. São duas as etapas que tiveram que ser vencidas. A primeira prova, da qual participaram 19 milhões de alunos, selecionou os 5% com melhor desempenho em cada escola. Isso faz 950 mil alunos, quase um milhão alunos, que passou para uma segunda fase, uma prova dissertativa com seis problemas de matemática. Foi exigido do aluno mostrar o raciocínio utilizado na resolução dos problemas propostos. Da análise dessas respostas, resultou a lista dos 500 alunos aqui presentes. É, portanto, uma honra estar hoje na companhia de vocês, medalhistas de ouro da UBMEP 2013, e poder expressar-lhes o reconhecimento do IMPA e da Comunidade Matemática Nacional a seu talento e esforço. A matemática é uma disciplina escolar considerada por muitos difícil, árida e desinteressante. Na realidade, a matemática que deveria ser aprendida na escola está ao alcance de qualquer pessoa que tenha tido a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Por que, então, esse estigma? A dificuldade maior do aprendizado na matemática reside no fato de ele ser sequencial. Quando se introduz um assunto novo, é preciso conhecer os pré-requisitos. Para aprender bem a regra de três, por exemplo, é necessário antes ter aprendido bem as operações com as frações. Isto quer dizer que o aluno, na sua passagem pela escola, precisa ter uma sequência de bons professores, já que uma falha pode prejudicar uma boa parte do seu aprendizado futuro. Mas o que caracteriza um bom professor? Um bom professor tem que ter pelo menos três qualidades. Ele tem que gostar de ensinar, dominar o assunto que ele tem que ensinar e saber adequar-se à formação diferenciada que o aluno carrega de anos anteriores. É fundamental ainda que a escola ofereça aulas de reforço destinadas a uniformizar o conhecimento dos seus alunos. Quando na cadeia aluno, professor, escola, um desses celos falha, o ensino da matemática fica comprometido. Portanto, não é somente o talento especial para a matemática que está por trás do excelente desempenho de vocês. Também é, em muitos casos, o esforço da escola bem organizada e dos seus professores bem motivados que preparam seus alunos para esta competição, seguindo, usualmente, receitas simples. Nesse sentido, gostaria de dar destaque a duas escolas de Minas Gerais. A escola estadual Teresinha Pereira, de Dores do Turvo, da Zona da Mata Mineira, cidade com 4.600 habitantes, ganhou, em 2013, nada menos que 14 medalhas. A escola estadual João Ribeiro de Carvalho, de Conceição dos Ouros, cidade com 10 mil habitantes, ganhou 16 medalhas. São inúmeros os casos de escolas de lugares pequenos e afastados dos grandes centros que conseguem um desempenho notável na OVMEP. Dentre elas, eu gostaria de fazer menção à escola Augustinho Brandão de Cocal dos Alves, no Piagui, que este ano recebeu nove medalhas. E a escola Tomé Francisco da Silva, de Quixaba, Pernambuco, cidade com 6.800 habitantes, que ganhou também nove medalhas. Gostaria ainda de observar o fato notável de que a OVMEP nasceu de uma instituição de elite da ciência brasileira, o IMPA, apoiada no competente trabalho da Comunidade Matemática Nacional, instalada sobretudo nas universidades brasileiras e com a colaboração das escolas e de seus professores. Um exemplo atual do nível alcançado pelo IMPA é a participação de quatro dos seus pesquisadores como conferencistas no Congresso Internacional de Matemáticos, evento maior da matemática que este ano acontecerá na Coreia do Sul. Quatro palestrantes de uma mesma instituição nesse Congresso é um número muito elevado, o que coloca o IMPA entre as melhores instituições de matemática em nível internacional. É oportuno dizer, governador Pesão, prefeito Eduardo Paes, que em 2018, o Rio de Janeiro sediará o próximo Congresso Internacional de Matemáticos. Presidente Dilma, o IMPA está iniciando, tem um projeto de iniciar este ano um processo de expansão de suas atividades, sem sair do Rio de Janeiro. Pretendemos que as áreas de pesquisa sejam aumentadas, que o número de alunos de mestrado e doutorado sejam aumentados e que sejam intensificados os programas dedicados à melhor formação de jovens talentos. Em particular, pretendemos que seja possível oferecer aos alunos medalhistas da UBMP programas especiais a cargo dos melhores matemáticos brasileiros. Para concluir, gostaria de fazer uma menção especial a dois medalhistas de ouro aqui presentes. eles são Joaquim Victor Miranda Dias, de Cachoeira de Pajeú e Vander Lúcio de Jesus Ferreira, de Itamarandiba. Cachoeira de Pajeú e Itamarandiba são duas cidades do Vale do Jequitinhonha. E em nome deles, congratulo a todos vocês, seus professores, suas escolas, seus familiares pela extraordinária vitória que os trouxe até aqui. Neste momento, daremos início à premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Convidamos o senhor Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e o senhor Franklin Dias Coelho, secretário especial de Ciência e Tecnologia do município do Rio de Janeiro, a procederem a entrega das medalhas aos estudantes das delegações dos seguintes estados, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá e Bahia. Obrigado. 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 Você acompanha na TV NBR a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Foram selecionados 6 mil medalhistas, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio. São 500 medalhas de ouro, 900 de prata e 4.600 de bronze. Nesta premiação especificamente serão entregues 483 medalhas de ouro. Os outros 46 mil alunos participantes da competição receberão certificados de menção honrosa. Os medalhistas que continuarem os estudos em escolas públicas no próximo ano terão a oportunidade de participar do programa de iniciação científica júnior, com direito a uma bolsa do CNPq. Além dos estudantes, os professores dos alunos vencedores recebem prêmios como tablets, diploma e assinatura anual da revista do professor de matemática. Você acompanha ao vivo a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. É a vez dos estudantes dos estados do Ceará e do Distrito Federal. Você acompanha a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Neste momento, recebem as medalhas de ouro representantes dos estados do Ceará e Distrito Federal. O Ceará teve 12 medalhistas e o DF também 12 medalhistas. Foram selecionados 6 mil medalhistas estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também do ensino médio. Ao todo, são 500 medalhas de ouro, 900 de prata e 4.600 de bronze. Nesta cerimônia serão entregues 483 medalhas de ouro. A competição envolveu 18 milhões de alunos de mais de 47 mil escolas. O estado que mais teve medalhistas de ouro foi Minas Gerais, seguido de São Paulo e Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Esta é a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Estão sendo entregues, neste momento, as medalhas dos representantes do Ceará e do Distrito Federal. Cada estado tem 12 representantes. Cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Recebem as medalhas alunos do sexto ao nono ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, que ficaram entre os 500 melhores colocados na competição que envolveu mais de 18 milhões de alunos de mais de 47 mil escolas em todo o país. Os outros 46 mil participantes, alunos que participaram da OBMEP, receberão certificados de menção honrosa. Os alunos dos estados do Espírito Santo, Goiás e Maranhão. Obrigado. 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 Você acompanha aqui na TVNBR a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A presidenta Dilma Rousseff aí cumprimentando os alunos recebendo essa medalha de ouro. Nesta cerimônia, 483 alunos recebem a medalha. No total, receberam medalhas de ouro da OBMEP 2013, Amazonas recebeu duas medalhas, Bahia 13 medalhas, Ceará 12 medalhas, Distrito Federal 12, O Espírito Santo recebeu 11 medalhas de ouro, Goiás recebeu 7, Minas Gerais, o estado vencedor em número de medalhas, 149, Mato Grosso do Sul, 8 medalhas, Mato Grosso, 4 medalhas. Pará e Paraíba também receberam 4 medalhas de ouro. Pernambuco, 8 medalhas, Piauí, 7 medalhas de ouro, Paraná, 33 medalhas, Rio de Janeiro, 54 medalhas de ouro, O Rio Grande do Norte, com 6 representantes que receberam medalhas de ouro, Rondônia, 1 representante, Rio Grande do Sul, 26 medalhas de ouro, Santa Catarina também com 26, Sergipe, 2 medalhas, São Paulo, o segundo estado com o maior número de medalhas, 109 e Tocantins, 2 medalhas de ouro. Recebem a premiação alunos estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também dos 3 anos do ensino médio, que ficaram entre os 500 melhores colocados na competição. Quase 19 milhões de alunos de mais de 47 mil escolas participaram da ObMap 2013. Lembrando que também os professores recebem prêmios, recebem as medalhas. Eles recebem prêmios como tablets, diploma e assinatura anual da revista do professor de matemática. Convidamos agora o senhor Clélio Campolina, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, e o professor Jacob Alis, presidente da Academia Brasileira de Ciências, a procederem à entrega das medalhas aos estudantes da Delegação de Minas Gerais. Aplausos 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 da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Recebem agora as medalhas de ouro os representantes de Minas Gerais, o estado campeão em medalhas de ouro no quadro geral da OBMEP 2013. São 149 medalhas. Esta cerimônia é realizada no Rio de Janeiro. Ao todo, são 500 medalhas de ouro, 900 de prata e 4.600 de bronze. Outros participantes também da competição recebem certificados de menção honrosa. Além disso, os medalhistas que continuarem os estudos em escolas públicas no próximo ano terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior com direito a uma bolsa do CNPq. Algumas escolas estaduais e municipais que participaram da OBMEP 2013 tiveram destaque, como, por exemplo, no estado de Minas Gerais, que agora, neste momento, os representantes, os alunos recebem as medalhas, foram destaque as escolas Estadual Terezinha Pereira, de Dores de Turvo, em Minas Gerais, a Escola Estadual João Ribeiro de Carvalho, também em Minas Gerais, e de Conceição dos Ouros. Outra escola, a Escola Estadual Adelaide Bias Fortes, de Barbacena, e a Escola Estadual Dr. Guilhermino de Oliveira, de Inhapim, também em Minas Gerais, receberam, foram destaque na OBMEP 2013. É o estado campeão em medalhas de ouro neste ano, na competição de 2013. Você acompanha ao vivo a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A cerimônia é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. Nessas cerimônias, receberão as medalhas 483 estudantes, de um total de 500 premiados com a medalha de ouro. Neste momento, posam aí para fotos estudantes representantes de Minas Gerais, o estado que teve o maior número de medalhistas de ouro. Foram 149 medalhas para Minas Gerais. Os estudantes são representantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e também dos três anos do ensino médio. Portanto, mais alunos aí representantes de Minas Gerais recebendo as medalhas de ouro. São 149 representantes que recebem hoje essa premiação. Em 2014, a OBMEP comemora a sua décima edição. Nesses dez anos, em seu programa de iniciação científica destinado aos medalhistas, a OBMEP ofereceu a cerca de 30 mil alunos a oportunidade de estudar matemática por um ano com bolsa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Em 2014, 6.500 alunos poderão participar do PIC. Portanto, esses estudantes que receberam, que estão recebendo essa medalha, vão poder, a partir deste ano, participar do programa de iniciação científica destinado aos medalhistas da OBMEP. Cada estudante terá direito a uma bolsa do CNPq para estudar matemática por um ano. Também no ano passado, a OBMEP lançou o programa Clubes de Matemática, que já conta com adesão de cerca de 3 mil alunos em 389 clubes em todo o Brasil. Esse programa propicia outros modos de estudo da matemática entre alunos e professores com atividades interessantes em ambiente interativo. E a edição de 2014 da Olimpíada Brasileira de Matemática já teve mais de 18 milhões de alunos inscritos em 46 mil escolas. Em relação a 2013, a Olimpíada registrou um aumento no número de municípios com escolas participantes. Foram 5.533 municípios. No ano passado, foram 5.529. A prova, a primeira fase da OBMEP, será realizada no dia 27 de maio, agora neste mês. O maior número de inscritos, os estados que tiveram o maior número de inscritos, também foram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo teve 3.497.224 alunos inscritos. Mais uma foto com representantes de Minas Gerais no palco recebendo ali a medalha de ouro. Convidamos agora mais um grupo de Minas Gerais. A Olimpíada Brasileira da Matemática é realizada em duas fases. Na primeira fase, todos os alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio das escolas públicas são incentivados a participar. A prova tem 20 questões objetivas e é realizada nas próprias escolas. Cabe a cada escola participante fazer a correção das provas nos níveis 1, 2 e 3, com base em um gabarito enviado pela coordenação da OBMEP. E também a selecionar, cabe a cada escola selecionar cerca de 5% dos alunos com melhor pontuação. E assim, os 5% dos alunos escolhidos de cada escola com o melhor desempenho na primeira fase são os classificados para a segunda fase. Nesta fase, na segunda fase, é que é definido o número de medalhistas e ganhadores de menções honrosas. Os alunos fazem uma prova com seis questões dissertativas, onde devem expor os cálculos e raciocínio utilizados. A prova da segunda fase ocorre em cerca de 9 mil centros de aplicação espalhados pelo país e é corrigida por professores indicados pelas coordenações regional e nacional da Olimpíada da OBMEP. Na edição de 2014 do OBMEP, serão 6.500 medalhistas, 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 medalhistas de bronze. Além de 46.200 ganhadores de menções honrosas. Lembrando que, além dos alunos, são premiados pela Olimpíada professores, escolas e secretarias de educação de municípios que se destacam em virtude do desempenho dos alunos. que se destacam em virtudes do desempenho dos alunos. Portanto, aí mais um grupo de Minas Gerais recebendo a medalha de ouro nessa cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Minas Gerais é o estado que teve o maior número de medalhistas, 149. Vamos receber mais um grupo de Minas Gerais. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos espalhados por quase todos os municípios brasileiros participaram da competição. E em 2014, a UBMEP comemora a sua 10ª edição. Já são 18 milhões de alunos inscritos em mais de 46 mil escolas. Houve aumento no número de municípios com escolas participantes. A primeira fase, a prova da primeira fase já está marcada e será realizada no dia 27 de maio. Os estados que tiveram o maior número de inscritos na Olimpíada foram São Paulo e Minas Gerais. O número de medalhas para 2014 também cresceu. Serão 6.500 medalhistas, 500 medalhistas de ouro, 1.500 medalhistas de prata e 4.500 de bronze. Além de mais de 46 mil ganhadores de menções honrosas. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, o UBMEP, é realizada em duas fases. Na primeira fase, todos os alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio das escolas públicas brasileiras são incentivados a participar. A prova tem 20 questões objetivas e é realizada nas próprias escolas. Cabe a cada escola fazer a correção das provas e selecionar aproximadamente 5% dos alunos com melhor pontuação. Esses 5% dos alunos de cada escola com melhor desempenho na primeira fase se classificam para a segunda fase. A segunda fase é que define os medalhistas e ganhadores de menções honrosas. Os alunos fazem uma prova com seis questões dissertativas e onde devem expor os cálculos e raciocínios utilizados. Esta é a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. O objetivo principal da UBMEP é estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade de professores e estudantes. Podem participar todos os alunos inscritos em escolas públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. A inscrição é feita pelas escolas, que indicam quantos alunos irão participar da primeira fase da Olimpíada. Alunos também da educação de jovens e adultos, EJA, também podem participar da Olimpíada da Matemática. Neste momento, ainda recebem a medalha de ouro, parte dos integrantes, dos representantes de Minas Gerais, o estado que teve o maior número de medalhistas na Olimpíada da Matemática. Foram 149 ganhadores de medalhas de ouro. Além de Minas Gerais, o segundo estado que mais ganhou medalhas foi São Paulo, seguido do Rio de Janeiro. depois o Paraná, com 33 medalhistas e Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com 26 medalhistas. Na Olimpíada de 2013, cerca de 19 milhões de alunos participaram da competição. Hoje, nesta cerimônia, serão entregues 483 medalhas de ouro, de um total de 500 medalhistas, na edição 2013 da Olimpíada. Lembrando que os medalhistas que continuarem os estudos em escolas públicas terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, com direito a uma bolsa do CNPq. Esse programa de iniciação científica destinado aos medalhistas da Olimpíada ofereceu a cerca de 30 mil alunos a oportunidade de estudar matemática por um ano com a bolsa do CNPq. A expectativa é que, em 2014, 6.500 alunos possam participar do programa. Mais um grupo de alunos, ganhadores, medalhistas de Minas Gerais, recebendo a premiação da Olimpíada Brasileira. O objetivo principal da Olimpíada é estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade de professores e estudantes. Participam dessa Olimpíada, podem participar, todos os alunos de escolas públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. E a inscrição é feita pelas escolas, que indicam quantos alunos irão participar da primeira fase da Olimpíada. Após a primeira fase, cujas provas são corrigidas pelos professores das escolas, a segunda fase é feita a partir da seleção dos melhores alunos da primeira fase. Já na segunda fase, as provas são aplicadas em centros escolhidos pela Olimpíada, que também corrigem essa etapa. Obrigado. 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 Em 2014, a Olimpíada Brasileira da Matemática completa 10 anos e já tem um total de 18.187.971 alunos inscritos de 46.698 escolas. Em relação à edição de 2013, a Olimpíada registrou um aumento do número de municípios com escolas participantes. Foram 5.533 este ano, contra 5.529 em 2013. A prova da primeira fase já está marcada para o dia 27 de maio. E em 2014 serão 6.500 medalhistas, 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Contra 500 de ouro desta da edição de 2013, 900 de prata e 4.600 de bronze. Além dos medalhistas, 46.200 alunos que participam da Olimpíada vão ganhar menções honrosas. Ao final da competição, os medalhistas são convidados a participar do programa de iniciação científica, realizado em 2015. Olimpíada vai ganhar menções honrosas. Olimpíada vai ganhar menções honrosas. Olimpíada vai ganhar menções honrosas. Temos o prazer de chamar mais um grupo de Minas Gerais. Você acompanha aqui na NBR a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento. Foram selecionados 6 mil medalhistas estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e dos 3 anos do Ensino Médio. Nessa cerimônia serão entregues 483 medalhas de ouro. Neste momento, representantes de Minas Gerais recebem as medalhas. O estado que mais recebeu medalhas na competição, 149. Algumas escolas estaduais e municipais que participaram do UBMEP 2013 tiveram destaque na competição. A escola estadual Terezinha Pereira de Dores Turro em Minas Gerais. A escola estadual João Ribeiro de Carvalho de Concessão Douros em Minas Gerais. Também a escola estadual Doutor Guilhermino de Oliveira de Inhapim. A escola estadual Professor Tibúrcio de Tabirito. E a escola estadual Adelaide Bias Fortes de Barbacena. Além de Minas Gerais, receberam medalhas de ouro representantes dos estados. Do Amazonas, Bahia com 13, Amazonas com 2 medalhas, Bahia com 13, Ceará 12 medalhas, Distrito Federal 12, Espírito Santo 11 medalhas, Goiás 7, Mato Grosso do Sul 8, Mato Grosso 4, Pará e Paraíba 4, Pernambuco 8 medalhas, Piauí 7, Paraná 33 medalhas, Rio de Janeiro 54, Rio Grande do Norte 6, Rondônia 1 medalha de ouro, Rio Grande do Sul 26 e Santa Catarina também, Sergipe e Tocantins com 2 medalhas e São Paulo 109 medalhas de ouro. O objetivo principal da Olimpíada Brasileira da Matemática é estimular o estudo da disciplina por meio da resolução de problemas que possam despertar o interesse e também a curiosidade de professores e estudantes, não só de estudantes, mas também de professores. E participam dessa competição todos os alunos inscritos em escolas públicas, municipais, estaduais e federais brasileiras. Quem faz a inscrição dos alunos é a escola. As escolas indicam quantos alunos podem participar da OBMEP. Em 2014, a OBMEP comemora a sua décima edição. Serão 6.500 medalhistas. 500 de ouro, 1.500 medalhistas de prata e 4.500 medalhistas de bronze. Você acompanha aí representantes de Minas Gerais recebendo a medalha de ouro da OBMEP 2013. Além dos alunos, professores e representantes das escolas também recebem a premiação. Neste momento, convidamos o senhor Wilson Rizolia, secretário estadual de Educação, do Rio de Janeiro, e o professor Cláudio Landim, coordenador-geral da OBMEP, a procederem à entrega das medalhas aos estudantes das seguintes delegações. Estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Paraíba. Você acompanha aqui na TVNBR, do Rio de Janeiro, a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento, cumprimenta aí os medalhistas, os estudantes que receberam medalha de ouro na competição. Neste momento, recebem as medalhas estudantes do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Paraíba, Mato Grosso do Sul, teve oito medalhistas, Mato Grosso, quatro, Pará e Paraíba, também cada um com quatro. Você acompanha a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática, a OBMEP. Além dos medalhistas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará e Paraíba, professores e representantes das escolas recebem a premiação nessa cerimônia que é realizada no Rio de Janeiro. Ao todo, 500 alunos foram os melhores colocados numa competição que envolveu 18 milhões e 700 mil alunos de mais de 47 mil escolas. São representantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e também dos 3 anos do Ensino Médio. Mato Grosso do Sul recebeu oito medalhas de ouro. Mato Grosso, Pará e Paraíba receberam, cada um, quatro medalhas de ouro na competição de 2013. Lembrando que outros participantes que não foram medalhistas recebem certificados de menção honrosa. A Olimpíada da Matemática é realizada em duas fases. Na primeira fase, todos os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental até o 3º do Ensino Médio das escolas públicas são incentivados a participar. Eles fazem uma prova que tem 20 questões objetivas e que é realizada nas próprias escolas. após a realização das provas, a escola seleciona cerca de 5% dos alunos com melhor pontuação. Esse 5% dos alunos, de cada escola com melhor desempenho na primeira fase, são os classificados para a segunda fase. A segunda fase define os medalhistas e ganhadores de menções honrosas. Os alunos fazem provas também, onde devem expor cálculos e raciocínio que foram utilizados. As provas da segunda fase já não são mais realizadas nas escolas dos alunos de origem. As escolas de origem desses alunos são realizadas em centros de aplicação espalhados pelo país e são corrigidas por professores indicados pelas coordenações da Olimpíada, coordenação regional e nacional da Olimpíada. Convidamos agora os alunos dos estados de Pernambuco e Piauí. Recebem agora as medalhas de ouro representantes de Pernambuco. Foram oito medalhistas e do Piauí, sete medalhistas. Você está na TVNBR e acompanha a cerimônia de premiação da nona Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. Estudantes de praticamente todos os estados brasileiros foram premiados nessa competição. Além dos estudantes, os professores e secretários das escolas, representantes das escolas também são premiados. E os medalhistas poderão participar do programa de iniciação científica. São cerca de 30 mil alunos que já tiveram, em 10 anos de programa, oportunidade de estudar matemática por um ano com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPQ. Para 2014, a expectativa é de que 6.500 alunos possam participar do programa de iniciação científica, que é esse programa com incentivo da Bolsa do CNPQ para o estudo exclusivo da matemática. Para a edição de 2014, da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, já foram inscritos mais de 18 milhões de alunos de 46.698 escolas. Houve um aumento em relação ao número de municípios com escolas participantes. Em 2014, são 5.533 escolas, contra 5.529 em 2013. A primeira fase da OBMEP 2014 será realizada no dia 27 de maio. Os estados que tiveram o maior número de inscritos na Olimpíada foram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, com mais de 3 milhões de alunos inscritos. E Minas Gerais, com mais de 1 milhão. Quase 2 milhões de alunos inscritos, por 4.558 escolas, em 851 cidades. Lembrando que esses que recebem neste momento a medalha, vão agora tirar a foto oficial com a presidenta Dilma, são representantes de Pernambuco e do Piauí. Receberemos agora a delegação do Estado do Paraná. Aplausos 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 Recebem as medalhas agora estudantes representantes do Paraná, que ficou com 33 medalhas de ouro. Esta é a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. A presidenta Dilma Rousseff participa desta cerimônia. Foram selecionados 6 mil medalhistas, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio. Nesta cerimônia serão premiados 483 medalhistas de ouro, mas no total são 500 medalhas de ouro para os vencedores, 900 de prata e 4.600 de bronze. Outros alunos participantes, 46 mil, receberão certificados de menção honrosa. A competição de 2013 da Olimpíada da Matemática envolveu 18 milhões e 700 mil alunos de mais de 47 mil escolas. Na edição de 2014 da UBMEP, o número de medalhistas aumenta. Serão 6.500 medalhistas, 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 medalhistas de bronze. E 46 mil e 200 ganhadores de menções honrosas. Como acontece a cada ano, os medalhistas da UBMEP 2014 serão convidados a participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, que será realizado em 2015. Esse programa dá direito a uma bolsa do CNPq para o estudo da matemática. Em 2013, também, a UBMEP lançou o Programa Clubes de Matemática, que já conta com adesão de cerca de 3 mil alunos em 389 clubes em todo o Brasil. Por meio desse programa, outros modos do estudo da matemática entre alunos e professores são estimulados com atividades e também um ambiente interativo. Outro programa, iniciado em 2012, o POT, Polos Olímpicos de Treinamento Intensivo, tem parceria com a Olimpíada da Matemática. São sete polos no Brasil com o objetivo de ampliar o acesso dos alunos brasileiros a treinamento para competições matemáticas. Pelo programa, os alunos, os estudantes, podem ver vídeos de dentro da sala de aula acessíveis ao público em geral, especificamente da disciplina. Você acompanha aqui na NBR a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática, UBMEP. Neste momento, recebem as medalhas de ouro estudantes do Paraná, representantes do Estado do Paraná. 33 medalhistas do Estado do Paraná. E, além dos estudantes, professores e representantes da escola também são premiados. Obrigado. 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 Convidamos agora o governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando de Souza Pesão e o senhor César Camacho, diretor-geral do IMPA, para procederem à entrega das medalhas aos estudantes do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 o Rio de Janeiro com 54 medalhas. Essa cerimônia de premiação é realizada no Rio de Janeiro. Lembrando que o objetivo principal da Olimpíada Brasileira de Matemática é estimular o estudo da disciplina por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade tanto de estudantes quanto de professores. E podem participar da competição todos os alunos inscritos em escolas públicas municipais, estaduais e federais brasileiras. Mas a inscrição é feita pelas escolas. São as escolas que indicam quantos alunos poderão participar da primeira fase da Olimpíada. Depois da primeira fase, são selecionados os melhores alunos que vão para a segunda fase. Já na segunda fase, os escolhidos são selecionados pela organização da Olimpíada. São selecionados na segunda fase que recebem essas medalhas, como a da cerimônia de hoje. E a edição de 2014 da Olimpíada da Matemática já tem mais de 18 milhões de alunos inscritos em mais de 46 mil escolas. A primeira fase, a prova da primeira fase, já está marcada para o mês de maio, para o dia 27. Na edição de 2014, os estados que têm maior número de alunos inscritos são São Paulo e Minas Gerais. O número de medalhas também aumenta para a edição de 2014. Serão 6.500 medalhistas. 500 de ouro, 1.500 medalhistas de prata e 4.500 medalhistas de bronze. Além de 46.200 ganhadores de menções honrosas. Os medalhistas, os 6.500 medalhistas, tanto de ouro quanto de prata e bronze, serão convidados a participar do programa de iniciação científica que será realizado em 2015. Esse programa dá direito a uma bolsa de estudos do CNPq. Você acompanha aqui na NBR a transmissão da cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Neste momento, recebem as medalhas e os cumprimentos da presidenta Dilma Rousseff os representantes do Rio de Janeiro. O estado tem 54 medalhistas de ouro nessa competição. Foi o terceiro estado mais bem colocado nessa competição. Obrigado. 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 Você acompanha a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. Nesse momento, mais representantes do Rio de Janeiro recebem a medalha de ouro. São 54 medalhistas do Rio de Janeiro. A Olimpíada da Matemática é realizada em duas fases. Na primeira fase, todos os alunos do 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio das escolas públicas são incentivados a participar. Eles fazem uma prova que tem 20 questões objetivas e que é aplicada nas próprias escolas. Cada escola faz a correção das provas e seleciona cerca de 5% dos alunos com melhor pontuação. Esses 5% dos alunos de cada escola com o melhor desempenho na primeira fase são os classificados para a segunda fase. Na segunda fase é que são definidos os medalhistas e ganhadores de menções honrosas. Nessa fase, os alunos fazem provas escritas. São questões dissertativas onde eles devem expor os cálculos e raciocínios utilizados. Em 2014, serão 6.500 medalhistas, 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Houve um aumento em relação a 2013, que 2013 premiou 500 de ouro, 900 de prata e 4.600 de bronze, além dos certificados de menção honrosa. Portanto, aí a foto oficial com mais integrantes da delegação do Rio de Janeiro, onde essa cerimônia é realizada. A cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Vamos receber agora as delegações dos estados do Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Neste momento, recebem as medalhas representantes do Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Você acompanha aqui na NBR, do Rio de Janeiro, a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. São estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio, que ficaram entre os 500 melhores colocados numa competição que envolveu mais de 18 milhões de alunos de mais de 47 mil escolas. No total, foram selecionados 6 mil medalhistas. São 500 de ouro, 900 de prata e 4.600 medalhistas de bronze. Além dos medalhistas, dos estudantes recebem também premiação, professores e representantes das escolas. A Olimpíada da Matemática tem como principal objetivo estimular o estudo da disciplina por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade dos estudantes. Não só dos estudantes, como também dos professores. Receberam as medalhas e vão pousar agora para a foto oficial representantes do Rio Grande do Norte, Rondônia e Roraima. Convidamos agora o senhor Henrique Paim, ministro da Educação, e o senhor Alexandre Vieira, secretário estadual de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, a procederem à entrega das medalhas para os estudantes das seguintes delegações. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Recebem as medalhas de ouro, neste momento, os alunos representantes do Rio Grande do Sul. São 26 medalhistas de ouro. Esta é a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas OBMEP. Essa cerimônia é realizada no Rio de Janeiro. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos de quase todos os municípios brasileiros participaram da competição. 2014 já tem mais de 18 milhões de alunos inscritos, representando 46.698 escolas. A primeira fase da OBMEP 2014 já está marcada para o dia 27 de maio. E os estados que tiveram o maior número de inscritos na edição de 2014 da Olimpíada foram São Paulo e Minas Gerais. O número de medalhas aumentou para a edição de 2014. Serão 6.500 medalhistas, 500 de ouro, 1.500 medalhistas de prata e 4.500 medalhistas de bronze. Além dos medalhistas, 46.200 alunos ganham menções honrosas. E os medalhistas, eles são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica, que é um programa de estímulo ao estudo da matemática. O curso se chama Matemática por um ano e tem bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Em 10 anos do OBMEP, que são completados agora, em 2014, o Programa de Iniciação Científica já ofereceu cerca de 30 mil alunos a oportunidade de fazer esse curso Matemática por um ano. A Olimpíada de Matemática é realizada em duas fases. Na primeira fase, todos os alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio das escolas públicas são incentivados a participar. Qualquer aluno pode participar. A prova é composta de 20 questões objetivas e é realizada nas próprias escolas. Cada escola participante faz a correção das provas e seleciona os melhores alunos com a melhor pontuação. Esses melhores alunos selecionados na primeira fase são classificados para a segunda fase. A segunda fase é que define os medalhistas e ganhadores de dimensões honrosas. Na edição de 2013 da Olimpíada da Matemática, mais de 18 milhões de alunos participaram da competição. em 47 mil escolas brasileiras. Você acompanha aqui na NBR, do Rio de Janeiro, a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ao BIMEP, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. São 6 mil medalhistas que nessa cerimônia recebem, apenas os medalhistas de ouro recebem a premiação. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos de quase todos os municípios brasileiros participaram da Olimpíada. Para a edição de 2014, há 18.187.971 alunos inscritos, de 46.698 escolas. O número de municípios com escolas participantes aumentou com relação a 2013. Foram 5.533 este ano, contra 5.529 municípios em 2013. A primeira fase da Olimpíada de 2014 já está marcada para o dia 27 de maio. Os medalhistas de 2014, que vencerem a Olimpíada da Matemática, serão convidados a participar do programa de iniciação científica, que será realizado em 2015. Esse programa é destinado aos medalhistas da Olimpíada e ele concede oportunidade de oferecer aos estudantes uma bolsa para o estudo da matemática por um ano. O nome do curso é Matemática por um Ano, com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. A previsão é de que em 2014, 6.500 alunos participem do programa de iniciação científica. Convidamos agora os alunos das delegações de Santa Catarina e Sergipe. Aplausos Aplausos Recebem as medalhas de ouro neste momento representantes de Santa Catarina e Sergipe. Santa Catarina, 26 representantes e 2 de Sergipe. Os ganhadores da medalha de ouro na Olimpíada da Matemática. Esta é a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Em 2014, a ObMap completa 10 anos. E o número de medalhistas para 2014 aumentou. Serão 6.500 medalhistas, sendo 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 de bronze. Este ano, 2013, essa premiação que você acompanha são 500 de ouro, 1.900 de prata e 4.600 medalhistas de bronze. Lembrando que os medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica. O Programa de Iniciação Científica é destinado aos medalhistas e oferece a oportunidade de estudar matemática por um ano com bolsa do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A previsão é de que em 2014, 6.500 alunos possam participar do programa. Nesse momento, medalhistas de Santa Catarina e Sergipe recebem a premiação no palco do local onde é realizada a cerimônia no Rio de Janeiro e também recebem o cumprimento da presidenta Dilma Rousseff. A Olimpíada Brasileira de Matemática tem como principal objetivo estimular o estudo da matemática por meio da resolução de problemas que despertem o interesse e a curiosidade dos estudantes. Participam da competição todos os alunos de escolas públicas, municipais, estaduais e federais brasileiras. São as escolas que fazem a inscrição dos alunos e que indicam quantos alunos poderão participar na primeira fase da Olimpíada. Agora a foto oficial dos representantes de Santa Catarina e Sergipe. Vamos receber agora a delegação do Estado de São Paulo. Aplausos 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 Agora representantes do Estado de São Paulo recebendo as medalhas de ouro. São Paulo foi o segundo Estado com o maior número de representantes. São 109 medalhistas. Aplausos E tem também uma escola municipal de destaque na Olimpíada Brasileira de Matemática em 2013. A Escola Municipal de Ensino Fundamental José Negri de Sertãozinho. Ela está na lista das escolas de destaque que participaram da Olimpíada 2013. São as escolas que apresentam o maior número de medalhistas entram no destaque da competição. A competição em 2013 envolveu 18 milhões e 700 mil alunos de mais de 47 mil escolas. Você acompanha aqui na NBR a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Esta edição, a premiação é da edição de 2013. São 500 medalhas de ouro, 900 de prata e 4.600 medalhas de bronze. Além disso, outros 46 mil alunos que participaram da competição recebem certificados de menção honrosa. Professores e representantes das escolas também são premiados. Podem participar da Olimpíada Brasileira de Matemática todos os alunos de escolas públicas, municipais, estaduais e federais. E a inscrição é feita somente pelas escolas que indicam quantos alunos irão participar da 1ª fase da Olimpíada. Também alunos da Educação de Jovens e Adultos, EJA, participam dessa etapa do 1º nível. Após a 1ª fase, a 2ª fase que tem uma prova um pouco mais complicada, mais difícil, a prova discursiva, que tem as questões para testar o conhecimento, o nível de aplicação das fórmulas pelos alunos. É a 2ª fase que define os medalhistas, que são esses que recebem a premiação publicamente. Em 2014, a Olimpíada Brasileira completa 10 anos, na sua 10ª edição. E na 10ª edição, o número de inscritos já passa dos 18 milhões de alunos, de 46.698 escolas. O número de municípios com escolas participantes aumentou. Os estados que tiveram o maior número de inscritos na Olimpíada foram São Paulo e Minas Gerais. Inscritos na Olimpíada de 2014. Vamos receber agora mais um grupo da Delegação de São Paulo. , estamos. Aplausos. Aplausos. Obrigada. Neste momento, representantes do estado de São Paulo recebem a medalha de ouro. São Paulo, que é o segundo estado mais bem colocado na competição, com 109 medalhas de ouro. Minas Gerais ficou em primeiro lugar com 149. Rio de Janeiro, em terceiro lugar, com 54 medalhas. Seguidos de Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foram selecionados 6 mil medalhistas estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e do ensino médio. Nessa cerimônia serão entregues 483 medalhas de ouro. Mas também recebem, os medalhistas recebem, 900 de prata e 4.600 de bronze. Além disso, outros 46 mil alunos receberão certificados de menção honrosa por participarem da Olimpíada. São Paulo, o estado de São Paulo, tem uma escola de destaque na Olimpíada 2013. que é a escola municipal de ensino fundamental José Negri de Sertãozinho. Além dos alunos, como você pode ver nas imagens, também representantes das escolas se juntam a eles ali para receber os cumprimentos e a premiação em nome das escolas com maior número de medalhistas. E o número de medalhas para a edição de 2014 vai aumentar. Serão 6.500 medalhistas, 500 de ouro, 1.500 de prata e 4.500 medalhistas de bronze. Além de 4.000, 46 mil, perdão, 46.200 ganhadores de menções honrosas. Os medalhistas da edição de 2014, como os da edição de 2013, serão convidados a participar do programa de iniciação científica. O programa de iniciação científica é destinado aos medalhistas do BIMEP, que concede oportunidade de estudar matemática por um ano com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. No ano passado, em 2013, a UBMEP lançou o programa Clubes de Matemática. Cerca de 3 mil alunos em 389 clubes em todo o Brasil participam do programa. Por meio dos clubes de matemática, os alunos e professores estudam a disciplina por meio de outros modos de estudo da disciplina, como, por exemplo, atividades em ambiente interativo, que fogem das tradicionais salas de aula. Representantes ali, portanto, de São Paulo. A foto oficial com a presidenta Dilma Rousseff, São Paulo, que teve 109 medalhistas de ouro. Temos a honra de receber mais um grupo de São Paulo. Aplausos 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 Você acompanha aqui na TVNBR, do Rio de Janeiro, a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. A presidenta Dilma Rousseff participa do evento e cumprimenta ali os medalhistas. Neste momento, representantes de São Paulo, o estado que teve 109 medalhistas de ouro. Foram selecionados, na edição 2013, 6 mil medalhistas, estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e também do ensino médio. Além dos medalhistas de ouro, receberam medalhas de prata, 900 estudantes e de bronze, 4.600 estudantes. Professores também são premiados e representantes das escolas. Eles recebem tablets, diplomas, assinaturas de revistas voltadas ao professor de matemática. Há também outro tipo de premiação aos alunos que não receberam as medalhas, que são os certificados de menção honrosa. Na edição de 2013, 46 mil alunos receberam os certificados de menção honrosa. A competição do ano passado envolveu 18 milhões e 700 mil alunos de mais de 47 mil escolas. E uma escola de São Paulo está entre as escolas estaduais e municipais que participaram do BIMEP 2013, de destaque, que é a Escola Municipal de Ensino Fundamental José Negri de Sertãozinho. Lembrando que todos os alunos das escolas públicas municipais, estaduais e federais podem participar da UBMEP. A inscrição é feita pelas escolas, que indicam os alunos que irão participar na primeira fase da Olimpíada. Depois de realizada a primeira fase, os alunos selecionados vão para a segunda fase, que já é preparada pela própria UBMEP e os alunos são selecionados pela direção da Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada é uma atividade do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPAM, que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. Foi criada em 2005 com o objetivo de estimular o estudo da matemática nas escolas públicas e também de revelar talentos. Em 2013, cerca de 19 milhões de alunos participaram da competição. E para 2014, há 18.187.000 alunos inscritos de 46.698 escolas em todo o país. Esses alunos são representantes do estado de São Paulo. São Paulo tem 109 medalhistas na competição da UBMEP 2013. O estado que mais teve medalhistas foi Minas Gerais, com 149 ganhadores. Rio de Janeiro, em terceiro lugar, com 54 medalhistas de ouro. Você acompanha aqui na NBR a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP 2013. Mais uma foto oficial com representantes de São Paulo. Convidamos agora mais um grupo da delegação de São Paulo, junto com a delegação do estado de Tocantins. Mais representantes do estado de São Paulo. São Paulo, recebendo a medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Matemática. Além dos de São Paulo, dois representantes de Tocantins. Foram dois medalhistas representando Tocantins, ganhando a medalha de ouro. Nessa cerimônia de hoje, foram entregues 483 medalhas de ouro, de um total de 500 medalhas de ouro da UBMEP 2013. São estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental e dos três anos do ensino médio, que ficaram entre os 500 melhores colocados na competição, que envolveu 18 milhões de alunos de mais de 47 mil escolas brasileiras. Outros 46 mil alunos receberam certificados de menção honrosa. Os medalhistas que continuarem os estudos em escolas públicas terão a oportunidade de participar do Programa de Iniciação Científica Júnior, com direito a uma bolsa do CNPq. Essa bolsa dá oportunidade para o estudo de matemática por um ano. Em 2014, serão 6.500 alunos que poderão participar do Programa de Iniciação Científica. O número de medalhas para a edição de 2014 aumentou. Serão 6.500 medalhistas. 500 de ouro, 1.500 medalhistas de prata e 4.500 medalhistas de bronze. Também aumentou o número de ganhadores de menções honrosas. Serão 46.200 ganhadores de menções honrosas. Essa cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, o INPA. A presidenta Dilma Rousseff participa da cerimônia e cumprimenta ali os alunos medalhistas. Neste momento, são representantes de São Paulo e do Tocantins que recebem a medalha. Para a edição de 2014 da Olimpíada, já há mais de 18 milhões de alunos inscritos. São alunos de 46 mil escolas brasileiras. E a primeira fase da Olimpíada para 2014 já está marcada para o dia 27 de maio. A Olimpíada Brasileira de Matemática foi criada em 2005 com o objetivo de estimular o estudo da matemática nas escolas públicas e também de revelar talentos. A Olimpíada é realizada em duas fases. Na primeira fase, todos os alunos do sexto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio das escolas públicas são incentivados a participar. Eles fazem as provas, que é aplicada pela escola. A escola também faz a correção das provas e seleciona 5% aproximadamente dos alunos com melhor pontuação. Esses 5% dos alunos de cada escola com melhor desempenho na primeira fase são classificados para a segunda fase. E a segunda fase define os medalhistas e ganhadores de menções honrosas. Na segunda fase, os alunos fazem provas, questões mais elaboradas que na primeira. Fazem questões dissertativas, onde devem expor os cálculos e o raciocínio utilizados. Agora, a foto oficial com os últimos representantes do estado de São Paulo e também do Tocantins. São Paulo teve 109 medalhistas de ouro e Tocantins, 2. Senhores e senhores, neste momento, a senhora presidenta da República fará a entrega das medalhas aos alunos e alunas hexa e heptacampeões das Olimpíadas de Matemática dos seguintes estados. Bahia recebe o aluno Alexandre Mendonça Cardoso, hexa-campeão da cidade de Salvador. Aplausos São Paulo recebe o aluno Gabriel Fazoli Domingos, hexa-campeão da cidade de Urupês. E os alunos da cidade do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, Alessandro Oliveira Pakanowski, hexa-campeão do Rio de Janeiro, Felipe Sebastião da Silva Pereira, heptacampeão do Rio de Janeiro, Luiz Melo Durso Viana, hexacampeão do Rio de Janeiro, e Vinícius Canto Costa, heptacampeão do Rio de Janeiro, e Vinícius Canto Costa, heptacampeão do Rio de Janeiro, e Vinícius Canto Costa, heptacampeão do Rio de Janeiro. Você acompanha a cerimônia de premiação da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEF. Neste momento, a presidenta Dilma Rousseff entrega medalhas aos vencedores, aos alunos campeões, seis vezes e sete vezes na Olimpíada Brasileira de Matemática. Obrigado. O Itaú Unibanco, aqui representado pela superintendente Flávia Alves Vindilino, doará equipamentos de computação, tablets, netbooks, celulares e câmeras fotográficas a cada aluno e aluna tri, tetra, penta, hexa e hepta campeões, totalizando 87 equipamentos. Ouviremos, neste momento, as palavras do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Sr. Clélio Campolina. Eu estou convencido de que educação, ciência e tecnologia são os eixos estruturantes de qualquer projeto de desenvolvimento que busque combinar crescimento econômico com justiça social e com sustentabilidade ambiental. São também os caminhos para melhorar a nossa posição no cenário internacional para o aumento da produtividade, da competição e redução das desigualdades de toda a ordem natureza, sejam sociais, sejam regionais. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada é uma instituição fundamental no esforço da educação como ponte para o avanço científico e tecnológico. Mobilizou, por todos os dados mencionados, mais de 40 mil estudantes, 47 mil para ser mais preciso, 18 milhões de alunos, está certo? 47 mil escolas públicas, 18 mil alunos em todos os municípios do país. Isso estimula o aperfeiçoamento da matemática como base fundamental para o avanço educacional, para o avanço científico e para o avanço tecnológico. É uma articulação fundamental entre os órgãos de governo e a comunidade, seja de professores, seja de alunos, seja de dirigentes estaduais. Ela restabelece e fortalece o vínculo fundamental entre o ensino médio e o ensino superior e só através dessa cadeia nós podemos realmente constituir a base da educação, da ciência e tecnologia para fazer o estímulo, digamos, ao crescimento econômico e social do país. Eu termino felicitando a nível pessoal cada um dos premiados, desejando sucesso em suas vidas pessoais e em sua vida estudantil e profissional. Muito obrigado a todos. Convidamos a fazer uso da palavra o ministro da Educação, senhor Henrique Paim. Queria dizer, presidenta, que é uma satisfação estar aqui nessa entrega de prêmio da Olimpíada de Matemática dizer que o IMPA realiza um trabalho fundamental para que a gente tenha essa Olimpíada, não só como uma competição, porque nós sabemos que a Olimpíada de Matemática não é só uma competição, na realidade é uma política pública de educação que tem já demonstrado resultado nesse sentido. Porque a Olimpíada de Matemática, ela permite não só a formação dos professores, porque na medida que os professores se envolvem diretamente com a formação dos estudantes, acabam recebendo uma formação, permite a integração de várias instituições científicas, universidades federais, todas as entidades envolvidas com a matemática, com as escolas públicas brasileiras. Isso é fundamental, é muito importante e representa muito para o Brasil. E eu queria dizer que essa política toda que tem sido desenvolvida tem demonstrado resultado, porque o Brasil, apesar de ter uma história na educação que não é uma história de sucesso e que agora nós estamos trabalhando muito forte para recuperar o tempo perdido, ele conseguiu, no último exame do PISA, realizado pela OCDE, em vários países desenvolvidos, ser o país que mais cresceu em matemática. Nós estamos numa posição que nós queremos melhorar, mas, sem dúvida alguma, a Olimpíada de Matemática fez com que nós fôssemos o país que mais cresceu nos últimos anos na avaliação de matemática internacional. Então, todos estão de parabéns por esse resultado. E eu queria dizer também, presidente, que nós fizemos um trabalho junto com o IMPA, junto com o nosso INEP, que é um Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais, e nós, com o resultado da Prova Brasil, vimos que as escolas que se envolvem diretamente com a matemática, elas conseguem ter um resultado bastante avançado, crescendo significativamente o seu desempenho, e isso equivale a um ano de estudo. Isso é muito importante, porque nós temos uma política efetiva na área educacional, a partir de um esforço grande da sociedade, porque nós sabemos que a mobilização é muito importante, e aqui, nesse evento, nós vemos o quanto a mobilização pode mudar o cenário da educação brasileira. Então, todos estão de parabéns, não só todos os alunos aqui presentes, mas também os professores, educadores, e todo o esforço que é feito nos estados e municípios dessas escolas, escolas federais, estaduais e municipais. Então, todos estão de parabéns, principalmente os estudantes. Parabéns pela conquista de vocês. Obrigado. Fará uso da palavra, neste momento, o governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Luiz Fernando Pesão. Parabenizar o IMPA por mais essa iniciativa. Há sete anos que frequento essa premiação, presidenta, e quero parabenizá-la. Parabenizá-la pela sua firmeza, sua dedicação, investir em educação, sua luta para colocar mais recursos na educação. Todos nós vimos a sua Saraípa, a trincheira, e ficar ali na defesa dos ótimos do petróleo, para destinar cada vez mais dinheiro para a educação, para valorizar os professores, valorizar a todos os funcionários da área de educação. Quero aqui colocar e parabenizar a todos os estados, na pessoa de todos os premiados aqui, dos campeões que estiveram aqui do Estado do Rio de Janeiro, parabenizar a todos. E colocar, presidenta, o nosso Estado firme com a senhora aí nessa luta de valorizar cada vez mais a educação. Parabéns, presidenta. Senhoras e senhores, com a palavra, a presidenta da República, a senhora Dilma Rousseff. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a cada um dos medalhistas de ouro e a cada uma das medalhistas de ouro. Dizer para vocês que esse é um momento muito especial para vocês, para a família de vocês e para o Brasil. E isso significa que nós temos um grande orgulho e por isso eu estou aqui, por isso, como presidenta da República, eu represento esse país que quer, que tem ânsia, que deseja que a educação seja o principal caminho dos jovens, das crianças, dos homens e das mulheres desse país. Queria também cumprimentar todos os orientadores, os professores que passaram por esse palco e eles representam todo o esforço feito pelos professores desse país no que se refere à educação. Eu queria dizer que eu gosto muito de participar dessa festa, eu gosto de participar dessa festa porque justamente na saudação eu disse que a educação constitui um caminho para o crescimento, desenvolvimento do nosso país. A educação, ela dá conta de um lado, ela garante que todo esse movimento que foi feito nos últimos 12 anos, 11 anos no nosso país, que foi um movimento em que as pessoas ascenderam socialmente, que elas mudaram o seu padrão de consumo, a sua classe social, o seu padrão de renda. Esse movimento que levou 42 milhões para a classe média, que tirou 36 milhões de brasileiros e brasileiras da pobreza extrema e que também permitiu que os segmentos superiores da classe média fossem para as classes AB. Esse movimento que funcionou como uma onda na nossa sociedade, ele, para ser permanente, precisa que nós tenhamos mais e melhor educação. E esse é um grande desafio do nosso país, porque de um lado, torna permanente e sustentável essa melhoria nas condições de renda, de consumo e de bem-estar da população. Mas de outro, ele permite outra coisa, nós precisamos de técnicos de nível alto, precisamos de técnicos e de profissionais capacitados, precisamos de universitários, precisamos de cientistas, precisamos de pesquisadores, precisamos de tecnólogos, precisamos de inovadores. Enfim, precisamos de adentrar nessa via que é a via do futuro, que é o mundo do conhecimento, a chamada economia do conhecimento. E aí, nós estamos aqui numa situação estratégica. Por quê? Porque a matemática, ela tem um poder muito interessante. Ela é a base de todas as ciências, ou seja, a matemática pode ser usada em todas as áreas da ciência. Pode também, é um elemento fundamental para que nós tenhamos capacidade e melhor condição de usar isso que nos distingue, que é o conhecimento e que é a aplicação da lógica e de todos os recursos que a matemática pode trazer para o país. Daí porque estar aqui nessa Olimpíada, mais uma vez, é algo muito importante para mim, porque eu represento a nação brasileira. E assim sendo, é o reconhecimento da importância do ensino da matemática, do esforço de cada um dos medalhistas, de cada uma das medalhistas, ao obter essa capacidade de ter expertise, de ter experiência, de serem bons, falando de forma simples, em matemática. E eu tenho certeza que a maior riqueza do Brasil, e o Brasil é um país rico, um país que tem riqueza como o petróleo, o minério, uma agricultura, uma indústria, a maior riqueza desse país é o conhecimento de cada um dos brasileiros e das brasileiras. É isso que tornará esse país uma nação rica. Por isso, primeiro, eu cumprimento cada um dos formandos. Eu acho que nós estamos aqui num momento de parabéns, é um momento de vitória de vocês, em que vocês demonstraram força, determinação, se aplicaram, foram submetidos ao teste, se dispuseram a estudar e venceram. Então, primeiro, nós temos de celebrar essa vitória. Parabéns para cada um e para cada um. Segundo, essa é uma Olimpíada Matemática, especialmente a Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas. É importante essa valorização das escolas públicas. Por quê? Porque nós temos, quando falam nas diferentes cidades aqui, que foi mencionado pelo professor Camacho, do interior do Brasil, em que a gente percebe que o desempenho dos alunos é especial, para não dizer excepcional, isso mostra uma outra questão, a questão que para ter educação de qualidade é fundamental ter professor e professora. Não tem educação de qualidade com prédio, com carteira escolar. Apenas, apenas, sem professores valorizados, bem capacitados, bem formados, dedicados, e, sobretudo, eu vou usar outra vez a palavra, valorizados socialmente, não é possível que a gente tenha educação de qualidade. Por isso, que nós enviamos ao Congresso uma lei que garante que o que nós temos de maior riqueza concentrada numa atividade, que é a riqueza decorrente da exploração do petróleo, seja destinada à educação 75% dos royalties do petróleo e 50% de uma riqueza muito significativa, muito grande, muito expressiva nos próximos 50 anos, de agora, sistematicamente, todos os anos, ou seja, ela vai acontecer agora, todos os anos, e ela vai durar um tempo significativo, que é o petróleo, que é a riqueza da camada do pré-sal. Por que a gente precisa desse dinheiro? A gente precisa desse dinheiro, primeiro, porque nós temos de pagar professores bem. Talvez, talvez, no Brasil, no Brasil, nós não tenhamos tanta necessidade de uma coisa como de ter professor bem pago. Professor bem pago não significa uma relação só de pagar bem o professor, significa uma relação em que um professor bem pago pode também ser aquela pessoa que será capaz de dar aulas cada vez mais qualificadas, cada vez mais no nível do que fazem nos países mais ricos do mundo. Então, pagar bem professores é algo estratégico para o país nos próximos anos. Um professor, eu estava aqui entregando e cumprimentando os alunos, um professor me disse, o Brasil está correndo um risco, um professor que passou me disse uma coisa com a qual eu concordo, por isso que eu estou falando para vocês. O Brasil corre o risco, presidenta, ele corre o risco de não ter professores suficientemente. E isso decorre, a meu ver, do fato que hoje o professor, como profissional, não tem uma valorização adequada da sociedade. E não é culpa só da sociedade, é culpa de todos nós. Por quê? Para ele ter uma valorização, a família dele, primeiro, tem de reconhecer nele um profissional bem remunerado. Ele tem, quando ele fala, você é professor, seus familiares, seus amigos falam, que bom, você vai tentar ser professor, você vai se esforçar e vai ser professor. Por quê? Porque ele vai ser bem remunerado. status, competência, capacitação, tem a ver também com remuneração. É por isso que tem de gastar o dinheiro do pré-sal, tem de gastar o dinheiro dos royalties em pagamento de professor. E esse país não pode ter, não pode ter nenhum constrangimento quando disserem que nós não podemos gastar em custeio no caso da educação. No caso da educação, ou gastem em custeio, ou não têm educação de qualidade. Isso é algo que nós temos de reconhecer. O pezão, o pezão disse aqui para mim, disse aqui, aliás, disse aqui que nós estávamos na fronteira da luta pelos royalties. Essa fronteira, ela é muito importante, porque em algumas cidades, eu não sei se você sabe, mas em alguns países do mundo, eles destinaram para outras coisas. Eu fico muito feliz da gente ter conseguido aprovar essa lei. Agora, cada vez mais nós vamos ter de começar a executá-la. Nós vamos fazer o orçamento, previsão orçamentária para os próximos anos. Como é que nós estamos vendo que a evolução dos recursos, vamos tornar isso transparente, vamos discutir isso amplamente. Uma outra questão que eu queria dizer é sobre o que nós temos feito no Brasil no que se refere à educação. Nós viemos fazendo um imenso esforço. Essa Olimpíada faz parte desse imenso esforço. Esse imenso esforço que instituições variadas se organizaram, são nacionais, ou seja, a gente vê um esforço de todos os níveis. Você vê um esforço dos municípios, você vê um esforço dos estados, você vê o esforço da União e você vê o esforço de outras instituições, como é o caso do nosso Instituto de Matemática Pura e Aplicada e todos os órgãos a ele relacionados. Eu quero dividir com vocês uns números. Na edição de 2013, se inscreveram 18 milhões e 700 mil alunos. Vejam bem, gente, 18 milhões e 700 mil alunos de 99,41% dos municípios do Brasil, ou seja, praticamente todo o Brasil em todos os rincões se inscreveu para fazer essa Olimpíada. Então, a cada ano, a valorização dessa Olimpíada, ela mostra que há, por parte das mais variadas camadas da população, em todo o território nacional, esse interesse imenso na questão da educação e do conhecimento. Porque matemática une isso, educação e ciência. Matemática tem esse poder de ajudar cada vez mais essa nação ser integrada por pessoas que são, que têm discernimento, que pensam por si mesmas, que não são levadas por modas ou por qualquer outro fator, mas elas pensam por si, elas têm consciência, são verdadeiros e valorosos cidadãos e cidadãs. Eu acredito que nós estamos aqui e é o momento de dar os parabéns a todos os que participaram do programa desde o início deles, porque nós escrevemos o que participou hoje, mas teve muitos professores, como é o caso da presidente da sociedade da matemática, que participou desde o início, que também tem de ser parabenizada e vários outros professores. Por isso, nesse ano, não na formatura de vocês, mas a próxima edição, será a décima edição. Essa foi a nona, a próxima de 2014, que nós vamos fazer em 2015, será a nona. É algo que nós devemos considerar como sucesso. Como é muito importante essa questão da educação e da matemática, eu quero aqui comunicar uma coisa. O governo federal vai oferecer os recursos para ampliação do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Por quê? Quando eu vinha para cá, fizeram para mim um discurso que eu achei ele muito bonito, porque não era esse discurso meio distante que às vezes a gente faz. Era um discurso em que a gente contava história dos medalhistas. A gente pegava exemplos dos medalhistas para deixar claro como o esforço das pessoas, o apoio familiar, esse esforço imenso das pessoas, torna esse programa vitorioso. Então, eu vou até ler para vocês os três exemplos que me deram. O primeiro é da Louise. A Louise é uma hexacampeã da Olimpíada da Matemática. E disse para as pessoas da minha equipe que a entrevistaram, que ela quer ser a primeira moça, a primeira menina, a primeira jovem hexacampeã. Querer, né, Louise, é algo fundamental. Só acontecem as coisas para quem quer e luta por elas. Por isso, é muito importante que cada um aqui queira. E aí, a Louise diz que tudo começou para ela quando a mãe dela começou a estudar matemática com ela em casa à noite e nos finais de semana. E que aí, isso foi importante para desenvolver o raciocínio lógico dela. E ela tomou gosto, tanto gosto que no último ano do ensino médio, ela pensa já em fazer graduação em matemática. Claro, ela tem um projeto para fazer o mestrado e o doutorado no IMPA. Eu cheguei até aqui para dizer, olha, o IMPA, a expansão do IMPA, esse fato que nós aqui assumimos a expansão do IMPA, o terreno que o IMPA tem, nós fazermos outras instalações, é justamente para ampliar a forma, a educação e para dar condições para que os medalhistas tenham cada vez mais acesso, não só às bolsas de iniciação científica, mas tenham aqui condições para participar e para ter seu curso de mestrado e doutorado. Aí, uma outra história me chamou muito a atenção, é a história da Dávila. A Dávila vem de uma cidade pequena de 4.500 habitantes. Ela é filha de um pedreiro de uma lavradora e ela mora a 50 quilômetros do centro da cidade. Por isso, todo dia a Dávila anda por uma hora de ônibus para chegar à escola, uma hora, uma hora e meia. Na primeira participação da Dávila na Olimpíada, ela ganhou, em 2011, ela ganhou medalha de bronze. Em 2012, ela conquistou medalha de ouro e também ela conquistou a melhor classificação de todo o Estado de Minas Gerais e a segunda melhor de todo o país. No ano passado, a Dávila, a Dávila obteve a segunda medalha de ouro, que hoje ela veio receber. Ela tem facilidade, ela diz que tem facilidade pela matemática. Agora, para mim, a Dávila tem um imenso talento, uma perseverança danada e muita força de vontade. Aí, agora, para não ser, para não haver discriminação de gênero, eu vou contar a história do Éric. O Éric é lá de Ananindeua, no Pará. No passado, o Érico vinha, no passado, ele não teria lá muita oportunidade, porque a região norte, no Brasil, foi muito marginalizada no passado, nos governos anteriores. Ele vem de uma família simples. Sua mãe cuidou sozinha de seis filhos e faleceu agora em março. Ele é o caçula e sempre estudou em escolas públicas. Apesar de todas as dificuldades, o Éric chegou à universidade e será o primeiro de sua família, de toda a sua família, a fazer um curso superior. Adivinhem vocês qual curso superior o Éric vai fazer? Matemática, isso aí. O Éric vai fazer matemática. E parece que tem a ver com o incentivo da Olimpíada da matemática também. E aí, depois dele conquistar uma medalha de bronze, uma de prata, uma menção honrada, honrosa, ele ganhou a sonhada medalha de ouro. Então, parabéns, Éric. Volto diretamente para o sonho dele. O sonho dele, no começo desse ano, ele realizou um sonho, fazer um curso no IMPA, o nosso Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ele tem outros sonhos, aí ele voltou para o Pará, ele tem outro sonho, que é vir aqui no IMPA e fazer mestrado e doutorado. Então, o IMPA, sem sombra de dúvida, é uma instituição de excelência e, por isso, merece sim, viu, Camacho, ter suas instalações ampliadas, com qualidade, para que a gente tenha isso à disposição. E aí, eu quero falar uma outra coisa. Nós temos feito um grande esforço para ampliar cada vez mais a educação no Brasil. Começa lá na creche, passa por creche, nós estamos lutando para fazer 6 mil creches, porque a gente sabe que a desigualdade de oportunidade começa de pequenininho. Nós sabemos, a neurociência mostra isso, que cada vez mais, quanto mais a criança tiver estímulo do zero a 3 anos, mais a vida dela nessa área da educação é mais fácil. Então, fazer creche não é só para a mãe. Eu sou da época que a gente dizia, a mãe tem direito à creche, não. Quem tem direito à creche não é a mãe, é a criança, os meninos e as menininhas. E isso é importante para esse país, que já foi o mais desigual do mundo, diminuir a desigualdade. É importante alfabetizar na idade certa e é importante ensino em dois turnos, sendo que no segundo turno, muita matemática neles, né, Paim? Muita matemática neles. Agora, gente, nós temos esse grande desafio e por isso que eu queria falar aqui para vocês, que é criar condições para ter ensino técnico no país. Nós precisamos de formar técnicos. Tem um programa chamado Pronatec, que vai formar oito... Nós vamos chegar aos oito milhões de matrículas que nós prometemos. Hoje tem seis milhões e oitocentas mil. Nós chegamos até o final do ano aos oito milhões. Então, tem o Pronatec. Vocês sabem que hoje tem o Enem. Depois, no Enem, se o cara não passar no Enem, ele pode tentar uma bolsa, né, através do ProUni, ele pode procurar um financiamento através do Fies. E nós criamos um programa que eu queria falar para vocês, que é o Ciências Sem Fronteiras. O que é que eu queria falar do Ciências Sem Fronteiras para vocês? É que em todas as demais... Porque nós vamos fazer agora o Ciências Sem Fronteiras 2. Um é o 100 mil, mas vai ter de continuar fazendo Ciências Sem Fronteiras no Brasil. O que é isso? É mandar os nossos estudantes, tanto da graduação quanto do pós-graduação, a fazer curso nas melhores universidades do mundo. Mas fazer que curso? Fazer os seguintes cursos. Os cursos de Ciência, Engenharias, Matemática, Física, Química, Ciências Biológicas em geral, e todas as demais ciências da computação, da natureza, etc. E isso tem de ter um critério, que seja um critério que não seja o amigo de alguém que vai e o outro que é talentoso não vai. Aí, no caso, o aluno tem de ter 600 pontos no Enem para começar o processo de seleção. E tem de saber língua. A gente até paga para ele durante seis meses, se for inglês, durante oito meses, se for alemão, por exemplo. Antes de começar o curso dele, ele fazer uma imersão no exterior. Bom, mas a história aqui é a seguinte, os alunos formandos, eles já estão classificados lá pelo Enem. Mas o que eu quero dizer para vocês é que nós pontuaremos todos aqueles que tiverem medalha de ouro na matemática terão mais pontos do que os não tiverem. por um critério. Por um critério, por um critério muito simples, que é o seguinte, a gente sabe que quem teve, que quem teve medalha de ouro na Olimpíada Matemática tem uma determinada competência. E essa competência tem de ser aproveitada para o país. Então, ele tem de ter oportunidade. Oportunidade de estudar lá fora. Oportunidade de ter um curso diferenciado. Aí, estão aqui escutando esta fala dois ministros responsáveis pelo Ciências Sem Fronteiras. Um é o ministro Paim e o outro é o ministro da Ciência e Tecnologia Campolina. Ambos vão pontuar diferenciadamente os estudantes que tiveram medalha de ouro. Aí, alguém pode falar assim para mim, mas, presidenta, tem menino ainda que está no sexto ano, por exemplo. Mas não tem problema. Se um dia ele for fazer o Ciências Sem Fronteiras, porque para fazer Ciências Sem Fronteiras, ele tem de estar na faculdade. Se um dia ele for fazer Ciências Sem Fronteiras, ele vai ter o ponto dele lá, porque ele teve uma medalha. Se ele teve duas, ele vai ter um ponto mais. Agora, se ele teve sete, né, Paim? A matemática mostra isso. Sete é maior que um, né, Paim? Então, eu não podia estar falando só, né, Paim? É Né Campolina também, né Campolina. Todos nós sabemos disso. Então, quero dizer para vocês que isso é fundamental. E não é nenhum, nenhuma dádiva para vocês. É o seguinte, esse país tem de saber melhor onde gasta o dinheiro dos impostos. E gastar melhor o dinheiro dos impostos é gastar na educação, na formação profissional, na formação técnica, criando cientistas e pesquisadores. Nós somos um país excepcional. Nós somos 201 milhões de brasileiros. É pouco, pouco para o tamanho do território. Vocês olham só a Índia e a China. Uma tem um bilhão e trezentas mil pessoas. Outra tem um trilhão, aliás, né? Não, é um bilhão. Um bilhão e novecentas, não, oitocentos e cinquenta mil, que é a Índia. Um bilhão e cinquenta milhões. Cinquenta milhões, obrigado. Estão ótimos hoje. Aí, o que que acontece? É dificílimo um país com esse volume populacional. É dificílimo. Vocês só imaginam que é cinco vezes o Brasil. É complicado. E mais, são países, os grandes países continentais, são países que têm diferenças religiosas, diferenças étnicas. guerras civis. Nós temos, nós somos um país com uma enorme diversidade cultural, com uma enorme diversidade étnica, que faz a diferença, permitindo que o nosso povo seja um povo bastante, mas bastante diferenciado. Um povo pacífico, um povo que tem a capacidade de ser alegre. Enfim, eu acho que nós temos imensas vantagens. Agora, a gente não pode deitar em breço esplêndido. A gente tem de saber que nós temos de transformar 201 milhões de habitantes e ninguém pode ficar fora disso. E, portanto, cada um de nós tem de se transformar numa pessoa cada vez mais capaz para fazer com que o sonho delas seja o tamanho do sonho que o Brasil pode ter. Porque o Brasil só sonha se cada um de nós sonharmos. O Brasil só quer se cada um de nós quisermos. E o Brasil só realiza se cada um de nós realizarmos. Hoje, vocês realizaram. Hoje, nós podemos ver que a gente tem não só um caminho, mas tem de pessoas, jovens, homens e mulheres que vão carregar esse país com as suas mãos e levá-lo para o rumo certo, para um futuro em que cada um de nós pode ser diferente. Mas as nossas oportunidades têm sempre de procurar ser cada vez mais iguais. todo mundo tem de ter oportunidades independentemente do nome, do sobrenome, da onde nasceu, da cor da pele e do time para que torce. Por isso, eu tenho certeza, nós hoje temos a seleção escolhida. Então, nós hoje temos uma referência de unidade muito grande que o Filipão nos deu hoje de manhã, que é o nosso time na Copa do Mundo. eu desejo a todos vocês, a todos vocês, muito sucesso e bom uso dessa medalha de ouro que cada um carrega aqui. Muito bom uso. Um abraço, felicidades e parabéns. Obrigada.